Oito anos depois, a viagem medieval fez regressar uma das grandes tradições da época medieval, os torneios entre famílias da aristocracia. A Ciclóvia do Cáster, um dos novos lugares da edição deste ano, foi o palco escolhido para a montagem de uma arena em terra batida, com direito a speaker e todas as honrarias típicas da época. Naturalmente, as representações do lado castelhano não foram tão convincentes, mas nada impeditivo de entrar no imaginário. Foi entretida e do agrado dos presentes, a julgar pelos frequentes aplausos, sobretudo nas provas de habilidades a cavalo, com um grau de dificuldade técnica acrescido.